Música Agora a gente vai resolver a questão 14. Um alpinista comprou 65 metros de corda por R$117,00. Quanto custou cada metro de corda? A gente vai dividir o total que ele gastou pela quantidade de metros de corda. Então é só dividir, R$117,00, eu já vou deixar os dois zeros aqui dos centavos, porque certamente eu vou precisar deles. Vou dividir isso por 65. Como eu tenho cinco ordens no meu dividendo, no meu quociente também eu vou ter cinco ordens. Vamos lembrar o nome? Centena, dezena, unidade, décimos, centésimos. Centena, dezena, unidade, décimos, centésimos. Ok. Uma centena não divide por 65, então zero nas centenas. Onze dezenas não divide por 65, então zero nas dezenas. Agora, 117 unidades dividido por 65 dá 1. 1 vezes 65, 65, vamos lá. 7 menos 5 dá 2, 11 menos 6 dá 5. Muito bem. Vamos descer o zero. 520 por 65. 10 vai dar 650, 9 vezes 60 dá 540, então vamos tentar 8. 8 vezes 65, deixa eu ver aqui quanto que vai dar. 8 vezes 5 dá 40, 8 vezes 6 dá 48, mais 4 dá 52. Maravilha, então já deu exato. 8 vezes 65 dá 520, 520 menos 520 resta o zero. Esse zero aqui eu vou descer ele para cá, mas não vai mudar nada, eu posso simplesmente transferir ele para cá. Então, voltemos aqui à pergunta. Quanto custou cada metro de corda? Cada metro de corda custou R$ 1,80. Tranquilo? Então, terminamos de resolver a questão 14. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti